Fazbear e Amigos apresenta Com Cantoria e Com Problemas Tô de boa na lagoa Eu vi tudo E foi muito engraçado Ai ai viu A próxima vez Vê se cantar mais baixo hein Hmmmm Tive uma ideia Duas horas depois Bonnie O fato que você disse que queria pedir desculpa Que foi tudo mal entendido Mas o que que é isso? Ué você não disse pra eu cantar mais baixo? Então eu tô cantando Mas foi você mesmo que disse Da próxima vez Vê se cantar mais baixo hein E é o que eu tô fazendo Ah Música 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 Música